Essa é boa. Em 2004, então, o governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, recebeu um repasse do governo federal, governo Lula, para a compra de 25 veículos para o Corpo de Bombeiros. O repasse foi de 7 milhões, sem licitação. Contrato totalmente ilegal. E agora a Justiça Federal condenou Joaquim Roriz a devolver esses 7 milhões. Mais um episódio na imunda história do Joaquim Roriz. E mesmo assim, ele tem 41% das intenções de voto no Distrito Federal. Você ainda vai votar no Roriz? Acorda, Brasil!